Sábado de manhã, encerraçãzinha comendo, motorista valente aqui do lado Seguindo pra Guaramirim buscar um perdido Seguindo pra sei lá onde Onde é que esse diacho mora Se a gente chegar lá às nove tá de boa Indo pra feira, pra fazer a palestra Eu tô gravando aqui porque caso a gente morrer, desaparecer alguma coisa Se você achar esse vídeo em algum lugar É porque a gente morreu Entendeu? Porque a gente tá indo pra algum lugar E eu tô começando a desconfiar que isso é uma armadilha Se tu achar o vídeo Quer dizer que a gente sobreviveu Porque se a gente morrer tu não vai nem achar o celular Espero que alguma força do além Alguma coisa esteja receptando esse vídeo Se por favor chama ajuda Se você estiver recebendo isso Não, não é? Não, não é? Não, não é?